Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás Você tá gostosinho no colinho do papai Você tá gostosinho no colinho do papai Ela é um piqui aqui de Goiás É um piqui aqui de Goiás Você tá gostosinho no colinho do papai Você tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Você tá gostosinho no colinho do papai Você tá gostosinho no colinho do papai Ela é um piqui aqui de Goiás É um piqui aqui de Goiás Você tá gostosinho no colinho do papai Você tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda, já cada uma catucada você vai se apaixonando Vem com a bunda, vem com a bunda, já cada uma catucada você vai se apaixonando